I got no money, like it or not I'm funny If you wanna be my midnight mover If you wanna be my midnight mover To party, living my way is party All I offer If you wanna be my midnight mover Oi minhas coquinhas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas na Big Road Isso é bem estranho né? Então vamos a comprinhas A minha primeira comprinha foi algo bem nerd, mas que eu amo Que foi essa canequinha aqui Tá parei Que ela vem com todos esses buraquinhos de montar, é tipo Lego, sabe? Você pode colocar as pecinhas aqui e montar de acordo com a sua criatividade Ela custou 8 dólares, que é meio caro, não sei na minha opinião com uma caneca, eu achei meio caro E aí ela vem com umas pecinhas, essa aqui ó, que dá pra você montar e encaixar na caneca Ou fazer também como vem nas instruções Mas infelizmente se você tem a sua própria coleção de Lego na sua casa, você não vai poder usar ele pra encaixar aqui É, pois é No anúncio pelo menos diz que as suas pecinhas de Lego originais não vão encaixar na canequinha Então pra você encaixar suas pecinhas de Lego aqui, você vai ter que comprar as pecinhas da mesma marca da caneca Que é a Xiaomi Que é a Xiaoming Sheng Mas eu vou deixar o link aqui embaixo das peças que tem lá na Big Good dessa marca Mas infelizmente tudo o que eu achei era com o tema deserto Então não tinha nada colorido assim pra você inventar moda na caneca E é, isso foi meio mancado, eu não gostei Além disso, essa caneca também não pode ser colocada no micro-ondas E daí? Prefiro meu Nescau gelado mesmo? Enquanto eu tomo meu Nescau imaginário Vamos para a próxima comprinha! Bom, eu andei olhando aqui a minha decoração do estúdio E vi que eu tava com muitas paredes brancas, assim, sabe? E isso me dá uma sensação ruim Como se eu estivesse perdendo uns espaços da minha vida Como se esse espaço estivesse sendo inutilizado, sabe? Sei, eu tenho essa neura na cabeça Por isso eu fui lá vendo a Big Good e o que eles tinham de adesivo de parede pra eu decorar o meu estúdio E eu encontrei muita coisa, tem muita coisa de papel de parede lá Muita coisa de adesivo de parede, tem tudo de decoração lá E aí eu acabei pegando esse aqui, ó Se eu conseguir abrir eu mostro pra vocês Então isso aqui é basicamente como se a minha parede tivesse quebrada E a hora que eu olhasse pra fora daquele buraco quebrado na minha parede Tivesse uma bela ilha paradisíaca E como aqui é meio que o meu ambiente de trabalho Eu achei muito conveniente Esse papel de parede custa 13 dólares E ele demorou pra chegar pra mim pelo menos um mês e meio, mais ou menos Então, levando em consideração que veio da China e pá Ele foi até que bem rapidinho Pra colocar ele é bem simples Você vai colar todo esse papel de parede na parede Lógico, né? E aí com uma espátula você vai esticar e tirar todas as bolinhas que possam ter se formado Ou se você não tiver espátula pode ser algo do gênero, né? E pronto! Aí é só você relaxar e curtir a vista Bom, vocês sabem, né? Eu não sou a pessoa mais organizada desse mundo Tá, eu sou completamente desorganizada, tá bom? Tá bom? Tá bom pra vocês? Por isso, sempre que eu vejo algo que possa ajudar na minha vida Eu não penso duas vezes e pego Porque eu tenho a esperança que aquilo vai ser o milagre da minha desorganização E foi por isso que eu pedi esse negócio aqui, ó Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um organizador de gaveta, gente Ele vem todo assim, são oito pecinhas dessa E aí você monta uma na outra, assim, ó Bem tranquilo de fazer, ó Você gruda uma na outra E vai ficar tipo assim, ó Como se fosse uma colmeia de abelhas Aí você só tem que encaixar na tua gaveta Se sobrar algum pedacinho, você pode cortar com a tesoura pra encaixar certinho E guardar as suas coisinhas organizadas como você sempre quis Ele custou 9 dólares e 90 Que eu achei até que meio caro, na verdade Mas a qualidade dele é muito boa E eu achei coisinha mais lindinha desse mundo Ele tem na cor rosa, que foi que eu peguei Tem na cor azul E tem na cor branca, se você é mais discreta Ainda falando da minha desorganização Eu costumo usar o calendário do celular Pra anotar todos os compromissos que eu botei e tudo mais Que é esse aqui, ó Ele é muito bom, por sinal Ele é ótimo, eu recomendo Mas eu tenho um outro probleminha Que é meio grave também Eu esqueço de olhar o calendário no celular Pois é Por isso, ainda nas ondas dos adesivos de parede Eu comprei esse aqui, ó Que é um calendário de você colocar na parede Ele custou 7 dólares E também demorou um mês e pouquinho pra chegar A maioria das minhas comprinhas de hoje demoraram um mês e pouquinho pra chegar Mas infelizmente eu fui taxada Que ódio! Fui taxada em 50 pila num pedaço de papel que custou 7 dólares Então no final, esse papel, essa brincadeirinha de papel de parede acabou custando 78 pila Que eu fiquei muito chateada Que é mais ou menos o valor que custa um adesivo de parede aqui no Brasil Então... Mas eu queria muito, então eu estou bem empolgada com ele Ele vem com esse adesivo também que é totalmente transparente Que você pode colocar na parede Antes de colocar o seu calendário Aí é só você grudar ele certinho na parede No local que você quer colocar o seu calendário Meu Deus, olha só que bela porcaria Eu devia trabalhar como colocadora de papel de parede E por cima você coloca as peças Assim tu não suja a parede quando você tiver que limpar as suas escritas E também se você colocar algum quadradinho errado Você pode tirar e colocar no lugar certo Tcharam! Se eu tivesse criado esse papel de parede Eu não teria pensado nisso Aí se você em casa tivesse colocado no lugar errado Se ferrou-se Pra escrever nesse quadro Tem uma canetinha especial branca Que vende também na Banggood Que você pode escrever e apagar quando você quiser Mas eu não comprei Por isso eu vou usar giz branco E agora você pode desenhar E agora você pode desenhar Eu acho que, sinceramente, o nome desse vídeo de comprinhas deveria ser Comprinhas de Organização Agora que as minhas gavetas já estão organizadas Que eu tenho um calendário na minha cara A única coisa que falta agora é parar de perder o horário, né, Totaquim? É Por isso eu perdi esse relógio aqui Gente, eu achei ele muito massa Ele é parecido com aqueles relógios que vendem na Imaginarium, sabe? Que são o olho da cara Pois é, esse relógio aqui Ele vem com essa plaquinha transparente aqui, ó E uma canetinha Que você pode escrever nele o que você quiser E aí, do outro lado, tem uma borrachinha Que eu achei ela bem porcaria, na verdade Então você pode usar um paninho com álcool pra limpar E você pode escrever nele o que você quiser É todos os dias Você pode escrever um recadinho pro marido, pro namorado, pra todo mundo Uma frase motivacional Ou até um lembrete de alguma coisa que você não pode esquecer E além de ele ser relógio, ele também tem cronômetro Ele também mede a temperatura do ambiente E ele também tem a data Você pode botar três pilhas palitos aqui embaixo, ó Ou aqui do ladinho você pode colocar um carregador Que não vem incluso, você tem que comprar a parte Também tem lá pra comprar e eu vou deixar o link aqui embaixo Lá no anúncio ele dizia umas coisas muito legais Que se você comprasse carregador Você teria uma opção de ser um monte de cabo USB Que ele tinha um monte de entrada USB aqui E não sei o que Que você poderia usar o relógio pra carregar o seu celular Que você poderia usar pra carregar o seu tablet Que você poderia usar pra ser uma porta USB Caso o seu computador estivesse com poucas entradas USB E eu fiquei tipo Uuuu Esse é o relógio da minha vida Uuuu Mas aí quando eu fui ver, ele tem dois modelos Tem o verde Ó, esse é verde Tá vendo que é verde? Que não tem entrada nenhuma aqui atrás E tem o azul, que é totalmente legal E tem as entradinhas aqui atrás, ó E é claro que o que veio pra mim foi o chato Então quando vocês forem escolher, escolha um azul Azul é legal Verde não é legal Bom, de qualquer forma ainda é um relógio muito legal Agora só falta aprender mexendo esse troço É isso gente, essas foram as minhas comprinhas de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrita Compartilha com os amigos, segue nas redes sociais E blá 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 Você já sabe, né? E aproveitando, eu gostaria de mandar alguns beijinhos Pra minhas leitoras lindas Um beijo pra Elisette Orion E pro Sailor Orion, o marido dela Um beijo pra Débora Camargo Pra Monalisa Menezes Pra Gigi do canal Arte da Gigi Que eu esqueci milhões de vezes de mandar esse beijo Mas tô mandando agora, viu? Um beijo Um beijo pra Sônia Maria Virginia Coelho Pra Letícia Rodrigues Pra Cintia Arruda Pra Elisabeth Xavier Pra Pamela Freitas Pra Tamires Gabriela Pra Fabiana Souza Pra Tatiana Morgana Minikowski Pra Jaque Ferreira Um beijo também pro meu avôzinho linda Minha Letíciazinho Um beijo, minha gata Que eu te amo, né? Um beijo pra Adria Briana Pra Vivian Bernardo Pra Caroline Melo Leitora do meu coração Coitinha mais linda também Um beijo pra Mirla Salles E pra Giovana Geisa Beijo, beijo Pra todo mundo que eu não mandei beijo também Então beijo É isso, gente Feliz Natal Um beijo Até a próxima Feliz Natal Uma Dica Uma Dica E a viva